Olá! Eu sou Watson. E neste vídeo, irei mostrar a importância e as vantagens da manutenção preditiva para a sua empresa, e como ela é capaz de reduzir seus custos com máquinas fora de operação por conta de falhas e quebras. Para começar, é importante entender exatamente o que é a manutenção preditiva. Trata-se de qualquer execução ou intervenção de manutenção feita com base em parâmetros monitorados continuamente. Esse tipo de manutenção utiliza algoritmos, que durante um acompanhamento contínuo, conseguem prever, quando e se um determinado equipamento pode apresentar falhas, ficando inoperante ou com a capacidade reduzida. O equipamento é monitorado não só quando está prestes a falhar ou dando sinais, mas sim de forma antecipada através de análise com constância e precisão. Você pode se perguntar, tá, mas quais vantagens isso pode trazer para meu negócio? Com essa estratégia de monitoramento, sua indústria vai economizar com gastos, principalmente imprevistos, e vai evitar paradas ou reduções na produção. E não é só isso. Separei mais vantagens da manutenção preditiva para a sua empresa. Aumenta a vida útil dos equipamentos. de produção. Aumenta o retorno do investimento. Reduz o custo com equipamentos. Aumenta o aproveitamento das peças. Previne a perda total das máquinas. Evita atrasos na cadeia de produção. Aumenta a previsibilidade dos seus investimentos. Por fim, os dados coletados na manutenção preditiva são enviados para softwares de análise, que permitem um diagnóstico muito mais preciso dos equipamentos. Seus resultados mostram uma avaliação geral e também de peças individuais. Que bom que você chegou até aqui! Este é o canal da OpenCAD, uma empresa especializada em ajudar negócios de todos os setores com as novas tecnologias da indústria 4.0. Se você não quer mais sofrer com danos e interrupções de equipamentos e máquinas, produção parada e alto custo com imprevistos, escreva nos comentários, manutenção preditiva, assim eu vou saber que você se interessa pelo tema e quer saber mais. Deixe o seu like, se inscreva no canal e até a próxima! Se inscreva no canal e ative o sininho e ative o sininho.